Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 13 de maio quinta semana da Páscoa duas motivações grandiosas para este dia para nossa reflexão primeiro é o mês de maio mês mariano com tantas devoções a Maria é hora também de você rezar o coração de Nossa Senhora aquela devoção mariana que é tão especial, tão cara para você e estamos ainda fazendo esse percurso na Páscoa Jesus está se mostrando para os céus minha gente mais uma vez o evangelho é de João João hoje nos apresenta um Jesus que está com os discípulos, seus apóstolos, a multidão e ele começa a ensinar mais uma vez Jesus sempre ensina Jesus sempre conduzindo os céus ele vai dizer eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor nós somos os ramos dessa videira e é preciso ter cuidado porque para frutificarmos é preciso estarmos intimamente ligados com a videira se esse ramo não der fruto, o agricultor vai cortá-lo se o ramo der frutos, este vai ficar com essa ligação íntima eternamente minha gente, isso é uma imagem muito bonita desse Jesus ele é a videira, ele é essa árvore que está ali viva eternamente é necessário que de fato estejamos ligados intimamente com esse Senhor senão nós perdemos todo o vigor, toda a tranquilidade, todo o amor, toda a paz inclusive nós perdemos de fato aquilo que vai percorrendo em todos os ramos nós não vamos ter nenhuma ligação com esse Senhor e quando não tivermos nenhuma ligação o mal pode nos afetar o mal pode morar no nosso interior por isso é necessário mais uma vez, temos essa clareza videiras Jesus como videira verdadeira nós somos os ramos é preciso frutificarmos nessa íntima relação nessa íntima ligação com Jesus sendo a videira desça sobre todos vós a benção de Deus que é tudo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém